Fantástico E ai eu comprei essa camerazinha da Sony E por isso que eu usei ela pra gravar algumas coisas lá Nos Estados Unidos né E talvez vou fazer um vlog sim Mostrando as coisas de lá e tal E falando por cima E também vou fazer vários vlogs assim com vocês Por exemplo de eventos como Campus Party Essas coisas e tal né Mas esse vídeo aqui é para explicar algumas coisas né A volta do canal Por que o canal parou FENIX Eu explico pra vocês meus caros O canal parou por um tempo Por que eu sou o retardar mental E como agora estou sem editor Eu não tive vídeos para vários dias E ai eu cheguei e não consegui preparar vídeos Tive vários rolês para resolver E acabei ficando sem vídeo por um tempo no canal Mas agora pretendo ficar de volta E com dois vídeos por dia Eu vou tentar Pelo menos todos os dias um vídeo A uma hora da tarde Não percam sempre E vídeos inéditos Vão começar a vir vídeos épicos Não percam E também um vídeo de tarde se eu conseguir Tipo hoje está saindo muito tarde esse Eu pretendo fazer mais cedo Mas quando eu conseguir eu boto o vídeo E vou tentando fazer desse jeito Dois vídeos por dia Tentando Porque eu tenho aula e tal E eu sou idiota Então eu não consigo sozinho Vejam só que interessante a camisa Que eu estou usando agora ó Do Kiwi Market O que é Kiwi Market? Kiwi Market é do Simpsons Aquele... Aquela lojinha de conveniências do Simpsons Que vocês sabem que eles compram várias coisas lá E... É interessante essa camisa aqui Olha só que legal Parece que eu sou um trabalhador de lá Não é? Mas galera estou muito feliz de voltar para o canal Quero fazer vídeos e me divertir muito com isso Como era no começo do canal Muito divertido com vocês Por isso que tem vários vídeos novos aí por vir Tem vídeos de continuação aí claro de Dota Vídeos de cara a cara épicos por vir Vídeos de GTA 5 Muito daora pra vir E vídeos de jogos secretos Com youtubers secretos Que vocês mal esperam Que vão ser muito daores Então Fiquem ligados aí no canal Que novidades estão por vir Então por exemplo Marques Zero Muito bom Voltou E agora eu vou gravar vários vídeos com o Marques Você pode ver no canal dele Vários vídeos comigo Que tá muito daora mesmo galera Inclusive vários cara a cara aí Para os fãs de cara a cara E é claro A tão aclamada série Don't Starve Com o Mano Monarque Pretendo voltar sim Só preciso acomodar as coisas E aí nós voltaremos com força Essa série que muita gente ama Então é isso galera Só mais um vlog Rapidinho pra falar pra vocês Eu não sei nem se a imagem Ou o áudio está bom Nesse vídeo eu estou usando uma câmera Uma câmera não Uma... Uma lâmpada Muito forte ali Apontada pra mim Será que isso tá bom? No vídeo Vou deixar vocês bem de cara Pra essa lâmpada Trouxa E agora quando eu olho pra ela Fica aquele bagulho assim Na sua frente sabe Muito estranho Quando você pisca o olho É cara Bagulho na sua frente Muito estranho Queria mostrar mais uma coisinha Legal pra vocês Olha só vocês podem ver Essa ficha de poker Muito legal né A ficha de poker Vocês podem ver Mas essa ficha É uma ficha mágica Então vocês podem ver Olha o que ela faz Tum A ficha ela acende fogo É um isqueiro na verdade né Eu não uso isqueiro Mas eu achei muito da hora Eu falei Eu vou comprar Essa ficha que é um isqueiro E também tem isso daqui ó Vou mostrar pra vocês O excepcional Groot Haaa Esse é muito legal galera Esse daqui eu realmente fiquei Muito feliz de comprar galera Porque é muito fofo Olha isso Então eu espero que agora com a compra dessa câmera Comece a fazer mais vlogs Porque eu sou um idiota de não fazer muito vlogs pra vocês Então eu pretendo também fazer um vlog cozinhando galera Parte 2 Porque agora quem não sabe Eu fiz um vlog há muito tempo atrás De eu cozinhando gelo seco Quem não viu Veja Vai estar na descrição aí Vou tentar botar o vídeo Que se eu achar é no meu canal Porque tem muito vídeo É um vídeo muito antigo Mas eu vou procurar E vocês vão ver como é épico E eu vou tentar fazer a parte 2 Vou voltar hein Quem sabe eu faço uma série Cozinhando com o Fênix Olha só Porque eu sou um gênio Na cozinhagem Então é isso galera Muito obrigado a todos Que me apoiaram nesse tempo Que eu estive fora Me pediram no Twitter Pra voltar e tal Vocês são muito daora mesmo E estou de volta Dota 2 aí Já saiu no canal hoje E amanhã vai ter cara a cara E por aí vai galera Vocês vão curtir Eu tenho certeza absoluta E mais um recadinho último Eu vou estar na Campus Party No dia 7 de Fevereiro agora Fazendo uma palestra lá Com outros Youtubers Gamers E vai ser muito daora Então quem puder ir lá Só que é na área paga Então você tem que pagar Pra entrar Mas você pode ir lá E me ver quem estiver afim Então é isso galera Muito obrigado a todos Se vocês curtiram Deixem o gostei aí embaixo Não se esqueçam de ver o vídeo de Dota Que saiu hoje E até o próximo vídeo Falou! Uh!